Música Fala moleques e bonecas beleza, Cercasio Rivel aqui Fala moleques e bonecas beleza, Bibi Rivel aqui Fala moleques e bonecas beleza, Jean Rivel aqui Fala moleques e bonecas beleza, Pedro Rivel aqui E bom galera, essa vez eu estou trazendo aqui para o canal mais um Vlog Ai não, enganei, não é vlog Não é vlog, véi É vídeo com a moeba, seu trouxa É uma moeba agora? É, é a moeba Aqui ó, a moeba Sim, galera Hoje eu vou jogar uma moeba no Cásio Peraí, 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 onde é que eu estou fazendo? Morreu Pessoal, eu acho que o Rezende sumiu Pessoal, o Rezende desapareceu E agora o canal é nosso Galera 3 amoebas Não Eu por acaso dei uma moeba ao Rezende E o Rezende foi-se embora, ficou todo contente E saiu de casa Então, ficamos aqui nós a gravar os vídeos Então, hoje é vídeos de toda a gente menos do Rezende Eu espero que vocês se divirtam E hoje estamos aqui para um Look at Rez! Gritem meu, porque é que vocês não gritam? Fogo meu, vocês não gritam! Não vão se lixar A minha é vermelha, não quer saber? A minha é vermelha A minha é vermelha A minha é essa aqui Como é que eu te vejo ouvi que eu vou te cortar o sua babaca Como é que você faz o spawn point? Já me tinha esquecido como é que você fazia o spawn point, meu? Nossa Nossa Caramba Eu to bem Mano, eu já nem jogo o Minecraft quase Parece, meu Fogo Mano, mano Levanta-te, Pedro O que que eu fiz? Valei! Oh, isso não vale! Oh, isso não vale! É, Bibi, tu tá muito apressadinha, não tô gostando Pessoal, pessoal O vince... Não, o perdedor vai ter que comprar 100 amoebas para o Rezende, tá? Nossa Valeu Tá bom? Eu vou fazer Tá bom? Ah, galera O Cássio paga Mano O Cássio paga Mano, eu não vou fazer nada Porque eu vou ganhar em 3, 2, 1, começa Vai! Já to abrindo Já to abrindo Ah, mano To abrindo Ah, lá, 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 lá... Ai, cara! A ver que nem Alguém me explodiu, brigado Alguém me explodiu também, mano Que bosta Ai! Ah, mano Quem é que me tá a derrubar aqui? Mano, isso não vale sai da... mano... tu ta achando brincar com cara né mano? tu ta achando brincar comigo né? mano olha onde ta bb mano! na moral foca bb, foca bb foca bb mano, foca bb para de me atacar a mim! não, tu é a flores caso! foca bb, foca bb, foca bb, foca bb foca bb, foca bb, foca bb foca bb, foca bb, foca bb foca bb português do caraças mano a bb não pode ganhar mano oh 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 atão atão então isso não se faz assim isso não se faz a pessoa não ta querendo a minha vida olha pra mim olha pra mim que? eu sou o rezende tu és o rezende? sério tu tem que olhar pra mim aonde? aqui mano é que eu não consigo olhar pra ti porque eu to muito longe já foca bb, foca bb e a bb seu idiota é que eu já to muito longe mano desculpa 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 já não opa, olha o diamante eee mano mano eu e a bb estamos estourando todo mundo mano aqui vai ganhar aqui, relax não to triste agora nossa mano não 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 pera ai calma mano eu to tudo cego aqui ah isso não vale isso é tp ah tu apanhaste aquilo que tava no chão ganda lixada ganda lixada ganda lixada ganda lixada meu chara casiao vocês vão morrer ai sai casio sai casio sai casio você sabia que tu lava tirava o eb? o que? o que? o que? o casio ta na frente o que? o casio ta na frente eu to aqui na frente é porque eu sou vilão desculpa o casio ta jogando pro game mode 1 opa o casio ta jogando pro game mode cheater é to jogando mesmo to jogando mesmo que lida o casio o casio digi eu sempre acho que vai roubar viu digi se o resente misturi cê não ficaria orguloso de vocês mano o resente ficaria feliz comigo o resente ficaria feliz comigo porque eu sou o circassio evil eu sou o gen evil não ligo se tu és o gen evil eu sou ninguém liga Tá dizendo pra mim não pressionar o botão, eu que não vou pressionar, nem ferrando Eu vou pressionar Eu também não pressionei, mano, eu também não pressionei Eu pressionei, não aconteceu nada Eu também não pressionei nada disso Vai que dá cagada, né? Vai que dá uma cagada louca Ah, não, mentira Mentira, pessoal, tô desfocando no Pedro Urgente, urgente, mano O Pedro conseguiu apalhar Mano, mano Mano, mano Mano, não é possível Mano, eu não tenho nem sequer uma espada, mano Eu tô muito lixado, mano Eu tô muito lixado Mano, não me batas, meu Temos de bater no Pedro Temos... Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora Não aconteceu nada, eu vou embora por aqui O Pedro ganhou Mentira Mano, tu és muito lixado Mano, o Pedro é que anda lixado, meu Não esperou por mim Pra eu lhe fazer uma festinha Vamos usar vocês, galera Não vou ajudar o caramba Eu vou avisar a vida de vocês O Pedro é lixado, mano O Pedro é o Pedro é o Pedro Isso não se faz Tô bem triste contigo, Pedro Tô bem triste contigo, Pedro Até o Residente tava triste contigo E eu nem esqueçava Mano, o Cassio deixou dois Não deixei, não deixei, não deixei Não deixei, não deixei, não deixei Não deixei, não deixei Não deixei, não deixei Não deixei, mano, não deixei Galera, pode voltar, Cassio Eu não deixei, eu vi tudo, carasso O Pedro tá bom, o Cassio O que é o Cassio? O Cassio? Mano, eu até vou voltar pra trás E vou voltar a ver o meu caminho inteiro, mano Sem ter vitória, mano O Cassio tem mesmo, Cassio O que? Cassio tem mesmo Eu tenho mesmo? Aonde? Pois tenho, tenho dois aí Tenho dois aí Preparem-se Porque acabando esses dois Eu venço, tá? Não, mas Eu abri tudo já Mas sabe o que eu acho roubado? Olha isso O Pedro, ele foi lá E ele voltou pra ganhar Só que ele tinha um lookblock Daí ele voltou no game mode Pra quebrar e voltar pra ganhar Não, aconteceu Foi o seguinte Eu venci em primeiro Cassio em segundo Gê em terceiro Pedro em último É, Pedro fica em último Pedro paga Paga as amoevas O Pedro roubou, galera O Pedro roubou E vai pagar as amoevas Vai pagar as amoevas Paga a amoevinha Ele tem uma dívida com a amoeva Com o Rezende Eu tenho uma dívida? Aham Quem disse que eu tenho uma dívida? Tô de chame Agora você tem Mano Eu não tô a ver nenhum Eu vi o caminho inteiro E eu não sei se o Pedro deixou O Pedro deixou? Ele tinha deixado Ele voltou no game mode e quebrou Ah é? Ah, então pronto Então o Jean vai ganhar Mesmo que eu não tenha quebrado Os looky blocks Relaxa, eu tô quebrando Não, não Já O Jean ganhou O Jean ganhou E o Pedro ficou em último Por ladrão Toma, Pedro Nessim, Pedro Nessim, Pedro Tô olhando pra minha skin, Casio Tô olhando pra minha skin Boa, Pedro Olha aí o Casio Já tô até me sentindo no Evil Bane Já estás a sentir Evil? Tô até me sentindo meio Evil já E agora? Tás a sentir mais Evil agora? Tô, porque eu posso Tiver da Bunny Só o ladrão merece isso Só o Pedro Só o Pedro é que mereceu o Ban, pessoal Bom Espera o meu Deus Espera a portar E é isso Vocês gostaram do que eu disse? Agora? É isso aí Bom Ah, não se esquece Eu não sei como é É, eu não sei como é que vocês 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 É, pessoal, se vocês Se vocês querem ver a minha peça Na verdade, não é a minha peça É a peça do Resende Se vocês querem ver a peça Não se esqueçam Estão os links todos na descrição Para vocês comprarem os vossos ingressos Na vossa cidade, tá bom? Não percam a peça Resende E não esquece que O paraíso O espetáculo Mano, ninguém percebeu nada ainda Mano, assim Cara, tem no Rio Grande do Sul Tem no Brasil inteiro Compre já, velho É, compre, 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 compre Tá bom? Obrigado E espero que vocês se divirtam com a peça Espero que vocês tenham gostado também do vídeo Se vocês gostaram Deixem o vosso like Favoritem E comentem E... Eu tô com a minidro Isso é lixo Ninguém liga pro Pedro Ah, porra E tem mais este minigame no canal do Pedro É, também tem mais este minigame Ninguém no canal do Pedro E se vocês querem ver os nossos canais também Vou estar na descrição Juntamente com todos os canais da ADR E é isto, pessoal Não tenho também mais nada a dizer Nenhum deles também tem mais nada a dizer Eu também não os deixo Eu sou herói E é isto, pessoal Eu sou herói Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fica bem UUUUUU